E aí família, beleza? Aqui quem falou é o Baixa Memória e sejam muito bem-vindos ao começo de uma nova série de Minecraft aqui Juntamente com... é, 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 peraí, cadê o moço que eu convidei, velho? Essa pessoa aqui já faz uns 30 anos que não me aparece Aqui ó O que você tá fazendo? E aí Cauê? E aí mano, tudo bem contigo? Eu sou o Mutano Não, peraí, 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 eu achei que era o Lipão, velho, tá escrito Lipão Gamer, como é que você é o Mutano? É que eu e o Mutano a gente é a mesma pessoa Ai meu Deus do céu, ó família, chamei o Lipão de volta aqui, faz muito tempo que eu não gravo com o Lipão Sério, eu tava com saudade, porque eu e o Lipão a gente tem a mesma skin, ó, se eu for perceber É, a gente tem o mesmo cabelinho, né, a gente tem o mesmo corte de cabelo quase, né Cauê? Você corta lá no tafarel lá? Você corta no tafarel? É, no tafarel lá, mano Cara, eu adoro a skin do Lipão, porque a boquinha sua é vermelha? A minha boquinha é vermelha, mano, porque eu tomei suco de limão Não, limão, não, de tomate Mas aí Cauê, aonde, mano, você me chamou aqui pra fazer o que? Eu ainda não sei o que eu vou fazer aqui, Cauê, me explica Bom, vamos lá, como você começou aqui, hoje é uma nova série, na verdade uma minissérie, porque eu acho que essa série vai ter muitos episódios Que é o seguinte, Família Craft, nós estamos no mundo onde existe vários e vários mobs gigantescos Vai ter mobs gigantescos? É, é tipo uns monstros, vou ser mais sério, são vários monstros Tipo, eu só conheço o Ender Dragon, conheço o Wither, é tipo isso? É tipo isso, só que eles são gigantescamente gigantes Ah, duvido que vai ter monstros gigantes Você vai ver o negócio, o negócio vai ser pesado Duvido, mano, duvido, mano, duvido que vai ter monstros gigantes E aí, ó, a gente já começou aqui, pessoal, na nossa casinha, essa casinha quem fez foi o Mutano, por isso que a gente nem viu sendo feita Foi tão rápido É, foi tão rápida que foi, né, o Mutano Pra quem não conhece o Mutano, Família, é do canal lá do Lipão, tem o Mutano Se você não conhece, eu nem vou falar quem que é, você vai ter que ir lá no canal do Lipão e conhecer o Mutano Mas, vamos começar essa série aqui, eu já vou pegar, cara, como, que lei Pegar madeira pra caramba Que lei, que a madeira é vida, né, madeira é madeira, né Ô, Cauê, eu não tô gostando disso não, mano, você me chamou aqui pra eu ser um cobaia Eu acho que você quer me matar, mano, lutando contra esses monstros gigantes Não, Lipão, não Sei não, hein, Cauê, sei não, Cauê Não, não, é que eu sei que você é um guerreiro, por isso eu te chamei, entendeu Nossa, você tá ouvindo esse barulho? Ah, vai me dizer que já vai ter monstro aqui, mano, não, mentira, velho Caraca, eu tô ouvindo um barulho Peraí, peraí, Lipão, volta, volta Peraí, peraí, deixa eu fazer já uma espada aqui, velho Fiz minha espada, Cauê, fiz minha espada Tá, tá bom, calma, Lipão, tô aqui, tá tranquilo Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver onde tá, você tá ouvindo, Lipão, olha Tem alguma coisa, sei lá Parece se construindo Não, agora eu tô ouvindo, agora eu tô ouvindo, Cauê, agora eu tô ouvindo Tá pra cá? Cadê eu, cadê? Eu ouvi um barulho Ó, achei! Meu Deus, meu Deus do céu, o que que é isso? O que que é isso? Aqui, Lipão, aqui, ó, eu falei pra você que tem Mano do céu Que terra, mano, o que que é isso, Cauê? Nossa, velho, sentado Olha, meu Deus Mano, ele tacou Ai, 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 Lipão Cuidado, Lipão Ele ficou pra cima Meu Deus, Cauê, meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, mano É, é, Lipão Oi Eu já matei ele, Lipão Ele é muito fácil de matar Ah, mentira, mano É sério, eu matei com um hit só Ah, mas eu tinha dado um hit nele, mano Ah, ei, fui eu aqui, ó Olha, tá, ele me deu um mapa que chama Eu não sei ler inglês, você sabe ler inglês, filho? Eu? Inglês? É lógico The books on the table Aê, Lipão chegou E aí, Lipão Tudo bem? Não, não tá tudo bem não, mano Eu perdi minha espada Só sobrou uns pãozinhos aqui, mano E aí, o que que você ganhou, velho? Então, eu ganhei um negócio chamado Sei ler aí Que eu não sei ler essas coisas em inglês Tá, Lipão, pode ler aí O que que tá lendo nessa carta aí Então, mano, deixa eu ver aqui Não sei, não sei, Cauê Não sei Calma, Cauê, para Olha pra trás Tô olhando Olha aqui Olha o que tem lá no fundo Nossa, velho Aí nasceu mais dois Galera, eu tô falando Tem espada, Cauê Tem madeira aí, mano? Tem madeira Eu tenho aqui, ó Pera aí, pega aqui Faz a espada lá Família, como eu falei pra vocês Esse modpack tem vários mobs diferentes Então, esse daqui é um tipo E eu acho que a gente pode encontrar mais aqui, ó Esse daqui é de terra Não tem mais nenhum aqui, né? Mano, ele tem grama em volta dele Tem arbusto Nossa Ele é uma árvore Calma É, deixa eu... Eu vou dar um rito nele, Cauê Ó, ó, ó Ó o barulho, ó o barulho Pera aí, eu tô indo no shift Atacar! Ataquei Cadê? O bicho tá parado aqui, ó Parado, ó Vai, vai, vai Já era Mano Já era, mano Será que tem mob tipo de areia, Cauê? Aqui, ó I killed the boss and why you got us the note Ô, editor, bota aí pra galera que tá escrito em inglês Sabe o que significa isso, Cauê? Ah O Lipão é o melhor jogador de Minecraft Não, não Tá falando assim, ó Eu tenho certeza, ó Se você não deixar o like agora Você não dorme à noite Ô, meu Deus Se você não deixar o like agora Você vai sonhar com esse monstro Nossa, velho Não, mas tudo bem que o monstro não dá tanto medo Esse daí, mas tudo bem Mas, Lipão, vamos continuar aqui Porque, cara Não podemos parar de construir nossa casa Não, a gente precisa construir nossa casa Expandir a casa E também a gente precisa de armadura, Cauê A gente podia fazer um... Começar a fazer uma mineração, velho O que você acha? Eu acho que poderia rolar isso E uma coisa legal, Lipão Que eu queria te falar É o seguinte Nesse mod aqui Tem um... Nossa, é sério Tem um mob Muito Mas muito gigante Família Craft Eu acho que foi o mob mais gigante Que eu já vi em todo o Minecraft E, sério Eu não tô... Eu não tô... Sério Não é clickbait Não é mentira Vocês vão ver o maior mob do Minecraft Quantos metros que ele tem, Cauê? Cara, eu nem sei contar, velho É tipo, cara Ele chega até lá em cima E ele é gigante Mas, vamos continuar aqui fazendo essa casa Porque eu tô com medo Se ele aparecer aqui agora Eu acho que a gente não tem como brigar com ele Então, vamos se equipar Pra poder ficar mais forte Nossa, tá escuro aqui a nossa casa, né? Era bom a gente fazer Eu vou pegar e fazer carvão vegetal Nossa, tá ficando de noite, Cauê Será que vai vir um bicho? Ai, papai Será que... Ih, será que vem os mob de frente Então, a noite, Lipão? Ih Você tá doido Não, tá tranquilo, filhote Tá tranquilo Tá tranquilo como esquilo Ó, tô quebrando aqui Tô pegando pedra já pra gente Fazer... Acho que é bom fazer espada, né? De pedra É, faz uma fornalha E eu boto pra fazer aqui, ó Boa Ó, eu fiz uma espada pra você Só pegar aí Obrigado Ó, boa que essa espada vai proteger a gente Ó, aquele mob pelo menos Era mais fácil de matar, né? Aquele... Aquele boss ali Aí, pronto Já botei aqui pra cozinhar Pronto, ó Já consegui fazer tocha E eu tô com um pouco de receio de sair Ô, Lipão Porque pode ter alguém lá fora Deixa eu ver aqui pela janelinha E aí, tem alguém aí? Não consigo ver um zumbi lá Eita O cachorro que tem ali, mano Negócio branco Aonde? Eita Nossa Meu Deus É uma caveira Fecha Você tá doido É uma caveira, velho Olha isso, mano Lipão Tem uma caveira ali, Lipão Peraí, peraí Nossa, eu não sei se a gente sai e bate nela Ou se a gente deixa ela entrar Família, o que que a gente faz, hein? A gente deixa ela entrar E daí a gente foge de casa Pode ser Vai, vai Abrir, abrir Ó, tá vindo Bati Nossa, boa Boa Calma aí, eu vou abrir Ai, nossa, ela tá... Meu Deus Tá dando Olha minha vida Calma, calma, calma Respira Ó, ela vai deixar ela vir e eu bato Aqui, ó Ó, ó Você deixa ela vir e eu bato Nossa Ixi, tá Matei? Eu não sei se eu matei Não, não matou Não, não matou É que ela desapareceu Calma, calma, Lipão Lipão, cuidado Esse aqui eu mostro também, ó Calma, calma, Lipão Ela tá vindo, ela tá vindo Fecha na cara Fecha na cara Nossa, morri Lipão, morri Lipão, então, velho Voltei aqui Tive que vir com... Tive que dar o TP no Lipão, família Só que perdemos os nossos itens ali, ó Ali, você tem espada aí? Consigo fazer uma espada pra você? Hum De pedra, mano Pode ser? Caraca, vamos dar... Vamos dar uma parlada nessa... Mano, eu nem gostava de caveira mesmo Já vou dar uma parlada na cabeça dela Pedra Meu Deus do céu Vem, vem Meu Deus Ela tá parada Ah, matei Lipão, matei Boa, boa, boa Nossa, veio uma cartinha Calma, calma, calma Aí Meu Deus, meu Deus Creeper Boa Vamos entrar dentro de casa Vem, vem, vem Vamos esperar amanhecer, mano Nossa, boa, boa, Lipão Ó, só pra te mostrar, Lipão Eu ganhei mais duas cartas É, e, mano A gente vai fazer um livro Só com essas cartas aqui, velho Um livro, né, mano A gente vai fazer uma casa da carta, mano Ai, meu Deus do céu Ó, a gente matou já dois mobs totalmente malucos Uma caveira E aquele boss Que eu nem sei como é que a gente pode dar o nome daquele O homem da... De terra, né, mano? É, tipo Sei lá, a gente podia dar o nome de... Sei lá Boss da terra Boss da terra, exato Ou a gente manda de Jercinho, velho Também Vou fazer o seguinte, ó Vou esperar ficar de dia agora E aí a gente já termina o episódio Beleza? Fechou, fechou Pronto Olha lá Tá de dia aqui Ô, louco, velho Os bichos já estão morrendo aqui Tá cheio de... Tá cheio de mob aqui, o cara Nossa Eu tô até... Tá aqui, ó Pessoal Como vocês viram A gente conseguiu matar dois bosses totalmente diferentes do Minecraft Nosso objetivo aqui nessa série é cada vez ficar mais forte Porque a gente vai encontrar o último boss de todos Cara, só pra vocês tenham noção, família Esse boss que eu vou encontrar nessa série, junto com o Lipão É o maior boss do Minecraft Escutem o que eu tô falando É o maior boss É o maior mesmo? É o maior É o maior Vocês nunca viram nada igual É, quero ver, mano É, quero ver Ó, eu não tô mentindo louco Pra vocês Eu tô falando a verdade Então é isso, galera Eu vou terminar o episódio por aqui Esse é o primeiro episódio Se você gostou dessa série e quer que ela continue Deixa o gostei Se inscreve no canal do Lipão também Pra você poder acompanhar os vídeos lá no canal dele É muito legal o canal do Lipão E também se inscreve no canal do Baixo Memória Pra acompanhar todos os vídeos também Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E falou Tchau, família Falou Tchau, tchau Tchau Tchau